Fazemos curar o quê? Tomemos curar o todo Podemos curar o quê? Tomemos curar o todo Podemos curar o quê? Podemos curar o todo 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 E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato, cada vez mais grato E cada vez mais grato